No Dia Internacional da Mulher, várias entidades representativas de contagem saíram às ruas e fizeram um bandeiraço. O objetivo era chamar a atenção da população sobre o problema da violência contra as mulheres. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente aproveita para comemorar manifestando contra a violência. A cada cinco minutos, uma mulher é agredida em nosso país e em nosso município. No ano passado, foram registrados mais de 628 mil casos de atendimento relacionados à violência contra a mulher. É importante alertar a sociedade, conscientizar a sociedade, que hoje a agredida especificamente não precisa denunciar. Basta qualquer um cidadão que presencie ou vê alguma agressão física ou psicológica, alguma violência contra a mulher, ele mesmo pode denunciar garantindo os direitos que ela tem através da Lei Maria da Penha. A iniciativa na Praça Iria de Nis atraiu a atenção das pessoas que passavam pela Avenida João César de Oliveira. Durante a manifestação, a Lei Maria da Penha foi bem lembrada. E a gente tem um avanço na lei que hoje, se você souber, você pode denunciar anonimamente. Então, denuncia. Você tem uma vizinha que sofre abuso do companheiro, do marido, do pai, do irmão. Denuncia. Liga o 180. A lei está aí para isso. Denuncie o 180. Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Quem quer o bem, não faz o mal. No Dia Internacional da Mulher, além da luta contra a violência doméstica e a favor dos direitos, a beleza continua sendo fundamental. Prova disso é o Instituto de Beleza de Contagem, que abriu as portas para atender todas as mulheres gratuitamente. Corte, escova, manicure, depilação e design de sobrancelhas. Tudo isso para deixar qualquer mulher adiante. Escovei o cabelo, ficou muito bonito. Agradeço aos profissionais, são bem competentes. As meninas, inclusive, estão terminando o curso. Ficou ótimo o meu cabelo. Adorei. É todo mundo bonito, as mulheres felizes, procurar sair sorrindo por aí e estar comemorando esse grande dia. Não são apenas as mulheres que ganham com a promoção. Os alunos da escola de beleza aproveitam a oportunidade para praticarem a futura profissão, deixando as mulheres mais felizes. O objetivo nosso é esse, a aprendizagem dos alunos, porque eles saem daqui profissionais. Muito feliz. É a maior satisfação, quando a gente faz o cabelo de uma cliente, ela sai e fala, obrigado, gostei, adorei. É um prazer estar fazendo isso aqui para elas, que elas merecem. O dia é da mulher, mas com uma sessão de beleza gratuita, o homem acaba presenteado com sua companheira mais bela e confiante. Ah, é claro, com o namorado e assim ficar bonito, né? Nosso dia, muito bom.